Mais duas escolas públicas foram furtadas na zona leste de Porto Velho. Os bandidos não se intimidam nem com as câmeras de segurança. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da escola Maria Carmosina Pinheiro, na zona leste da cidade. Nas imagens é possível ver o momento em que dois rapazes arrombam a porta da sala de supervisão, acendem a luz e saem correndo minutos depois que o alarme dispara. É a oitava vez que a unidade é furtada neste ano. A segunda em menos de dois dias. Foram roubados uma máquina fotográfica e um computador. A sociedade quer uma escola de qualidade e agora a gente está refém da situação dessa, desses furtos que estão acontecendo. Todas as vezes em que a escola foi furtada, as imagens dos ladrões foram registradas. Mesmo assim, eles não se intimidam. Alguns até se aproximam para virar a câmera para outro lado. No início deste ano, três dias depois que as aulas começaram, este rapaz destruiu o cadeado da porta e levou diversos objetos. Os prejuízos já passam de 100 mil reais. Até a contínua foi alvo dos ladrões. Procuro levar os produtos mais caros. Segunda vez que eles tentaram, não conseguiram porque eu tive que aumentar a segurança, colocando um cadeado e mais uma fechadura. E dessa vez, eles não conseguiram, eles tentaram pelo fogo. Nesta instituição, os bandidos foram ainda mais ousados. Levaram seis câmeras, os televisores e o HD, aonde ficava armazenado todo o sistema de monitoramento da escola. Os prejuízos da escola Flora Calheiros ainda não foram contabilizados. Mas, segundo a direção, assim como em outras, esta não foi a primeira vez que a instituição foi roubada. Na minha sala foi essa vez, mas já adentraram sim o depósito da merenda, onde furtaram alguns materiais também no início do ano.